Coronavírus hoje. Governador do Amazonas e secretário de Saúde são alvos da Polícia Federal por suspeita de fraude com hospital de campanha. Nessa manhã, a Polícia Federal cumpre mandato de busca na casa do governador do Amazonas. O Brasil registrou 2.346 mortes por Covid-19, de segunda para terça-feira, totalizando 465.312 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte dos últimos 7 dias chegou a 1.870. O quinto aumento em seguida, em comparação à média de 14 dias atrás da avaliação foi de menos 4%, indica a tendência de estabilidade dos óbitos decorrentes do vírus. É o 14º dia seguinte de estabilidade nessa comparação. Isso significa que o ritmo atual tem se assemelhado mais a um platô do que uma queda ou aumento de curva e isso em patamar bastante elevado. Ah, que é uma parte que eu queria. Polícia Federal cumpre mandato de busca na casa do governador do Amazonas. Uma equipe da Polícia Federal apreendeu documentos e computadores na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, PSC, na manhã de hoje. A ação é parte de uma nova etapa da Operação Sangria. Investigação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, que apura desvio de recursos federais na construção de hospitales, campanha e naquisação de insumos para o combate à Covid-19 no Amazonas. O Hospital Newton Lintz também é alvo de busca e apreensão. O secretário de Saúde do Estado, Marcelo Scampelo, teve prisão decretada pelo STJ e está sendo procurado pelos policiais. São cumpridos 19 mandatos de busca e 6 de prisão temporadas em Manaus e também em Porto Alegre, onde fica a sede de uma das empresas investigadas. Essa é a matéria que eu queria mostrar para vocês. Se você quiser ler a matéria, aqui abaixo desse vídeo, onde está a descrição do vídeo, está a matéria da Rede Globo. Coronavírus hoje, governador do Amazonas e secretário de saúde são alvos da Polícia Federal por suspeita de fraude com o hospital de campanha. Nessa manhã, a Polícia Federal cumpre mandato de busca na casa do governador do Amazonas. O que eu quero dizer com isso? Corrupção. Existe no mundo. Os corruptos? Existe. Mas como evitar que um corrupto chegue ao poder? Investigue o seu candidato. Não pense que a lei da ficha limpa vai fazer com que 100% dos corruptos não cheguem ao poder. Ele vai evitar que muitos não cheguem ao poder. Sim, vai evitar. Ajuda um pouco. A lei da ficha limpa ajuda um pouco. Mas ser ou não corrupto, pelo meu coração, não vem através de documentos. Então, nas eleições, investigue o seu candidato. Porque senão você vota em um candidato e esse candidato vai te decepcionar. Imagine que você seja dono de um comércio e ele utiliza o coronavírus como pretexto para você fechar o seu comércio e você não consegue vender mais, sob o pretexto de que não pode fazer aglomeração e isso, aquilo. É triste, pessoal. Investiga o seu candidato. Investigue. Faça a parte. O cara é candidato a prefeito. Investiga o cara é candidato a governador, presidente, vereador, isso, aquilo, deputado, senador, não importa. Investiga o seu candidato. Analise o passado. Investiga o passado do seu candidato. Vá no site das emissoras de televisão como Globo, SBT, Band, TVE, Record, Jornal NH, investigue se ele está envolvido em corrupção, nisso, naquilo, e investigue o passado dele. Porque é investigando o passado do candidato político que nós vamos votar em políticos mais limpos e evitar escândalos de corrupção e decepção como políticos safados e sem-vergonhas que utilizaram o coronavírus para proibir o comerciante de abrir a sua loja e vender seus produtos.